Música E a notícia da cassação do prefeito Wagner Salles de Cruzeiro do Sul repercutiu também na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A notícia da cassação do mandato do prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, também repercutiu na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Deputados de oposição lamentaram o ocorrido. O líder do bloco se solidarizou com o prefeito cassado e disse que esta foi uma condenação injusta. O vice-governador César Messias, o conselheiro do Tribunal de Contas, Ronald Polanco e outras pessoas que eram parlamentares também responderam o mesmo processo e infelizmente só, e aí o nosso questionamento, só o prefeito Wagner Salles foi condenado. Quem surpreendeu foi o vice-presidente da Assembleia, deputado Moisés Diniz. Aliado do governo, ele fez um discurso em defesa de Wagner Salles, disse discordar da decisão da justiça que afasta o prefeito do cargo e classificou a situação como um desrespeito à vontade do eleitor. O Wagner Salles está correndo risco de deixar de ser prefeito da cidade do Rio do Sul porque doava passagem, só isso. E muitos daquela época que não doavam as passagens, ficavam com o dinheiro das passagens, estão imensos. O povo decide a eleição e quem perde tem que encontrar um jeito de tomar no tapete. O PMDB já trabalha com a possibilidade de uma nova eleição ser realizada em Cruzeiro do Sul, num prazo de 40 dias, a partir do afastamento de Wagner Salles do cargo. O que falta agora é a oposição encontrar em seus quadros um nome forte para essa disputa, o que não será fácil. Colega de partido de Wagner Salles, o líder do PMDB na Assembleia, também lamentou a situação. Ele afirma que caso a sentença de afastamento do cargo de prefeito se cumpra, será um grande prejuízo para a oposição no Estado. Ele sendo caçado vai ficar muito ruim para o nosso partido, fica ruim porque tirando um gestor como o Wagner, lá da prefeitura de Cruzeiro do Sul, é um prejuízo muito grande, não só para o nosso partido, como a população do Cruzeiro do Sul vai ter um prejuízo grande.